Então me diz por que não passa Essa dor que arrasa A nova aurora e agora Ao retorcer na cova arrasa Bora, tenta entender o que os olhos não podem sentir Tenta sentir o que não se omite Nem evite o que não dá pra enxergar Nunca vai ver, persuadia, corromper Arma pra se fazer entender Abstrair só pra evitar, tentar Minha parcela que me vela Trago daqui, muito a requisitar Mas aqui tá, imaginou? Morrer cedo, fantasmas, medos Determinou quem contaminou seus enredos Distorce pros que abraçam Pra que lado torce? Você é o centro desse universo Intervenção, mantenho imerso Da vida um terço o verso Te ofereço e não pago o seu preço Aposta das, dobra a aposta Que é minha resposta, minha vida é bosta Satisfeito? Não tem efeito Selva de pedra, endurece o peito Meu queima o fogo santo Da sua dor eu cito um tanto Interno canto, externo canto Rasgando malhas na reconstrução do manto Tempo hoje uns dois mil e dez A careta pisa o cosmos a planta dos pés Um pouco desse revés Ferro quente é chão de mármore Lástima de um cárcere O demônio a sombra de um mártire Põe vaidade na miséria pra se ver E o mesmo medo de um futuro que assustou Lucifer Antes que o mundo acabe no corrompimento Voltar no tempo antes que o céu desabe no lamento Desfalecer ao renascer deságua E numa que abre é o que me cabe A luz que invade celas De um barco à vela avistei o farol Gestos sutil apagou o pavio Explode abaixo do sol Da laje uma miragem um corte desse cerol O perfume é doce, ilude, meu cardume no anzol Então na roda dos amigos com os melhores ouvidos Ouvi, sonhei, me vi, sintonizei o meu céu Pra quem se viu doce, a agonia do fel O poder transformador sempre à frente do olhar A maior busca é por essência, a glória é acreditar Pra construir um novo mundo ao menos o imaginário É soluzir a natureza de amar Vou buscar plenitude até encontrar Melhor estado da razão O mundo de ninguém tem razão Sou de ninguém na sua mão Sou perseverança no amor Sou de ninguém na sua mão